Nem sempre adquirir o primeiro cartão de crédito é tão simples. Tem muita gente que tenta, tenta e não consegue. Os motivos podem ser bem variados. Se você acabou de completar 18 anos, é natural que não tenha uma pontuação de score tão alta ou histórico de pagamentos. Neste vídeo, eu trago 4 dicas que vão ajudar a sua solicitação ser aprovada. A primeira coisa que a gente precisa entender, na verdade, é que o cartão de crédito é um empréstimo com prazo de pagamento em até 40 dias. Então, todas as vezes que você faz uma compra, seja ela avista ou parcelado, é como se o banco te antecipasse esse valor para você efetuar a compra. E pague no vencimento da fatura. Para ter a liberação do cartão de crédito, você precisa transmitir confiança por meio de bons hábitos financeiros. Ter o nome limpo é um bom começo. Para ter um cartão de crédito, você precisa ser confiável ao ponto de vista do banco. Você emprestaria dinheiro para alguém que deve para outra pessoa? Não, né? O banco segue o mesmo raciocínio. Uma outra dica que eu te dou é prestar atenção na hora de preencher o pedido de cartão. Não pode deixar nenhum campo em branco. E forneça as informações verdadeiras. Não adianta mentir sobre a renda. Falar que ganha R$ 5 mil, por exemplo, e no seu lerite constar R$ 2 mil. Além disso, mantenha as suas informações sempre atualizadas, junto aos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e Boa Vista. Dados corretos e atualizados aumentam a sua pontuação de score. E isso também é um fator importante na análise de solicitação de crédito. Veja, eu disse um fator importante. Isso não significa que ter o score alto é sinônimo de aprovação. Tem muita gente que pira com o score, achando que ele é o único critério para liberação de crédito. Mas não é bem assim que funciona. Os bancos fazem uma análise bem completa. E a pontuação do score pode ter peso maior ou menor, dependendo do produto e da instituição financeira. Outra dica importante é levar em consideração o momento que está vivendo. Por exemplo, pessoas que estão ingressando na faculdade já têm disponíveis cartões de crédito para este momento, que oferecem, além de benefícios, tarifas menores. A análise de crédito já vai levar em consideração, na hora da aprovação do cartão de crédito, esse tipo de perfil de consumidor. Saiba escolher um cartão de crédito de acordo com o seu perfil. Antes de fazer a solicitação, procure entender os requisitos, como renda, informações quanto às tarifas, anuidade e benefícios. Mas com tantas opções no mercado, como que eu identifico o melhor para o meu perfil e com maior chance de aprovação? Ah, essa é a dica de ouro desse vídeo. Ao consultar o seu score na Foregon e fazer o seu cadastro, nós conseguimos identificar o seu perfil e fazer as melhores recomendações de cartões de crédito. É tudo online e seguro. Você pode comparar e procurar pelo cartão que mais se encaixe às suas necessidades. O site é esse aqui e o link eu vou deixar na descrição para ficar mais fácil. É só clicar. É isso, pessoal. Eu espero que com essas dicas você consiga a aprovação do cartão de crédito. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho para receber todas as novidades por aqui. E ativar o sininho para receber todas as novidades por aqui.